muito tempo muito tempo vamos ver agora vai o henry bugalho comentando nando Moura declarando voto no Ciro o mesmo que eu não menciono aqui no canal o Nando Moura faz muito tempo mas hoje de manhã acordei e tinha gente marcando aqui nas redes sociais um vídeo recente dele no tá meio alto né peraí o qual ele fala em quem ele vai votar e daí tem gente falando Nossa tá muito alto para aí que ele anunciou que ele declarou o voto no Ciro Gomes é isso Nando Moura um ex-expoente da extrema-direita brasileira um ex-apoiador do bolsonaro alguém que encampou sabe de maneira escancarada o bolsonarismo e o olavismo também né ele era um discípulo do lado de carvalho essa mesma pessoa segundo estão dizendo aí agora vai voltar no Ciro Gomes eu quero entender essa história hoje porque essa história é no mínimo uma baita de uma reviravolta sabe no cenário eleitoral mas antes disso já curte esse vídeo deixa embaixo no comentário um bom dia se inscreva no canal ativando o Sininho desse modo você é notificado sempre que é um vídeo novo aqui no canal e também conheça lá na Amazon lançamento com a planeta como vencer um debate tendo razão que é um livro sobre falossas lógicas sobre argumentação sobre debate racional debate lógico e também sobre hora aí sem merchan velho exportar de maneira ética ao vamos lá falar sobre isso né sobre esse tema então o que aconteceu né eu vou ter que fazer um flashback aqui para que você entenda quem é essa pessoa né caso não conheça ainda o caso não conheça a relação que há entre o canal meu aqui e o dele porque 2017 eu acho 2018 vendo um vídeo de uma família que viajava numa van eles disseram que eles educavam as crianças dentro da van né então se está viajando pelo mundo e fazendo homeschooling com as crianças educação doméstica as crianças e um dos canais que elas usavam na internet para educar as crianças era do Nando Moura eu não conheci na época me assisti ver quem era pessoa e eu fiquei horrorizado ali com o conteúdo porque no conteúdo Maurício Ricardo falou de você no vídeo um sorriso assustador ou vamos ver se então boa tarde boa tarde Rafael boa tarde filho do balde boa tarde super pv vamos ver ele tá da história é um conteúdo também fora da casinha se a pessoa que falava que nazismo era de esquerda por exemplo que tinha falas totalmente problemática sobre muitos aspectos históricos ou sociais e que xingava o tempo todo também né era um canal no qual a pessoa a pessoa estava o tempo todo insultando demais então você fica imaginando que tipo de referência isso criava para uma criança aprendendo em casa que tipo de modelo isso perpetuava mas mais do que isso o canal do Nando Moura foi para mim a porta de acesso ao que pensava a extrema-direita brasileira porque a partir dele conheci melhor o Olavo de Carvalho que era muito mencionado pelo Nando Moura foi conhecer outros canais de extrema-direita Paula Marisa por exemplo Lilo Vlog e outros canais que estavam alinhados ao Nando Moura Bernardo Kister por exemplo também Alan Santos outros canais que ele mencionava ou do quais ele participava algum momento foi conhecendo qual era esse universo da extrema-direita no Brasil e depois disso vem campanha eleitoral do Bolsonaro e aí você tem Nando Moura e todos os canais que orbitavam Nando Moura apoiando o Bolsonaro de maneira aberta escancarada o Nando Moura dizia que o Bolsonaro não era a melhor opção do Brasil ele era a única opção do Brasil que só tinha o bolsonar para voltar então aquele momento enfrentar essa rede de informação de distorções históricas de informações equivocadas e parecia essencial para poder tentar assinar um pouco debate público que eram pessoas que distorciam a realidade e vim aqui apresentar informações que eram totalmente ou incorretas ou manipuladas ou distorcidas basicamente isso a gente fala de 2018 o canal tinha aqui 10 mil inscritos 10 15 mil inscritos e depois disso canal disparou e cresceu e passou a atrair atenção dessas pessoas que sentindo a obrigação de começar a responder o canal tendo dito isso Bolsonaro se elege Bolsonaro vence a eleição com o apoio desses influenciadores com o apoio dessas pessoas que abertamente apoiaram o Bolsonaro e ajudar aí embora a pessoa eu não tenho dúvida nenhuma que muito milhares de pessoas votaram no Bolsonaro por causa do Nando Moura Bolsonaro vence passados alguns meses aí talvez uns seis meses o Nando Moura se descola do bolsonarismo percebe que entrou num barco furado e ele abandona o Bolsonaro ele abandona o Bolsonaro e ele passa de um apoiador incondicional do Bolsonaro que era a única esperança do Brasil ele passa a tornar um detrator do Bolsonaro e aí ele se alinha ele se torna um puxadinho do MBL que também passa a criticar o Bolsonaro então ele vai e segue o Bolsonaro até onde é conveniente quando já não é mais conveniente ele se descola do Bolsonaro e passa a tornar um crítico do Bolsonaro junto ao MBL e quando ó agora eu posso falar ó pode falar o que for tá ligado principalmente eu acho que o MBL tem um pouco desse negócio de oportunismo tal do bolsonarismo coisa do tipo agora o Nando Moura eu não sinto esse oportunismo nele não viu mano nesse bagulho nessa questão do bolsonarismo tá ligado quando começou as jogada ele já foi o primeiro a pular do barco e começou a bater bater nos caras tá ligado eu não sei vocês tá ligado pô é que situação meio constrangedora né tá aqui meio que defendendo Nando Moura né fazendo advogado do diabo né mas não assim eu sinto que ele ele tava indo uma linha ali mano e quando começou o bagulho do Bolsonaro desandar tá ligado ele mano já ele não quis justificar o injustificável não tá ligado não teve compromisso com o erro dos outros não tá ligado eu não sei vocês mas eu sinto isso eu senti isso quando rolou assim o MBL não me parece que tem até uma questão eleitoral por trás mas o Nando Moura acho que não fala mano vou ficar compactuando com o erro dos outros não tá ligado eu também não sinto também apesar da besteira que ele acredita eu não é não me parece ser oportunista é é então Rafael aparentemente temos uma percepção igual tá ligado quando o Sérgio Sérgio Moro abandona o governo Bolsonaro chutando a porta também o Sérgio Moro se torna meio que o referencial para essa turma ou seja é uma resposta conservadora ainda mas fora do bolsonarismo eu me lembro de ter falado muitas vezes aqui que um dos grandes erros que eu percebo para um comunicador para um influenciador aqui no YouTube é de você se colar a um político é de você se colar a um partido político algum projeto específico político mesmo né partidário porque fatalmente esse político vai cometer erros fatalmente político vai decepcionar as pessoas inevitável isso você vai apoiar um candidato vai apoiar um político ele vai se eleger pode fazer coisas boas pode fazer mas também vai cometer muitos erros e aí você que é um apoiador incondicional você que aquela pessoa que veste a camiseta e ergue a bandeira você vai ter que arcar as consequências disso você tem que justificar que o que tá fazendo isso é péssimo para quem quer ter algum tipo de autonomia no pensamento de modo que você possa também criticar o seu candidato e eu falo é é e você tem um ponto tá ligado tem um ponto mesmo mas por outro lado eu vou falar para vocês porque que eu comecei a apoiar o Ciro Gomes tá ligado porque que eu resolvi militar assim publicamente falar para vocês aqui como vocês sabem eu eu milito lá para o eu apoio o projeto nacional desenvolvimento tipo desde 2014 tá ligado que eu comecei a ver as palestras do Ciro coisa e tal e eu comecei aquele negócio de o debate do liberalismo contra o contra o nacional desenvolvimentismo aí eu sempre fui de boa tá ligado aí perto dos meus assim minha família coisa e tal que ninguém me perguntava assim me apresentava coisa do tipo mas nunca fui assim de militar ainda mais publicamente assim eu tenho um canal no YouTube faz muito tempo e nunca fui de militar publicamente tá ligado aí mano um dia eu tava assim velho pensando aí eu tava vendo assim um bolsonarista loucão tá ligado um bolsonarista loucão falando do Bolsonaro assim coisa tal aí eu comecei para eu pensar falei mano tem muito doido mano tem muito militante de bolsonarismo muito militante do petismo tá ligado muito louco justificando e militando por umas coisas nada a ver tá ligado então mano vai ter que começar a meter o contra louco vai ter que começar a meter uma militância correta tá ligado tem que alguém começar a vestir a carapuça e meter a militância correta mano e aí que eu falei ah mano eu vou meter o cirismo velho meter o cirismo sabe por quê o bagulho tá correto o bagulho tá coerente o bagulho tem tem fundamento não é um bagulho sem pé sem cabeça tá ligado dá para trocar uma ideia legal construtiva o bagulho certo tá ligado do certo pelo certo então mano eu vou vou militar vou virar cirista tá ligado vou virar cirista assim não vou militar mano quando alguém falar de político tal mano sou cirista coisa e tal você você é um militante mesmo velho porque mano é muita gente fazendo barulho para coisa errada e pouca gente fazendo barulho para coisa certa tá ligado então foi isso que eu pensei eu falei ah mano vai ter jeito não mano gente do bem vai ter começar a se manifestar também vai ter começar a ser barulhento também igual essa turma aí porque senão velho o bagulho vai ficar vai ficar osso vai continuar nesse marasmo aí para eu comecei em 2006 apoiar auxílio a ter coerência porque ele apoia eu tenho perseguido o Maurício Ricardo porque ele apoia o Lula mas não assume nada contra ele ter o voto dele defender o Lula mas eu não posso permitir essas coisas camufladas pode destapar pode destapar falei isso para o Nando falei isso que é um erro ele se colar no bolsonaro é um erro porque isso viria depois atrás dele ele consegue se limpar ele conseguiu se limpar isso é uma coisa que eu acho muito surpreendente porque ele separa do bolsonaro e do olavismo no mesmo tempo em que preservou muitas ideias olavistas e bolsonaristas então assim ele se torna um bolsonarista e olavista sem o olavo de carvalho e sem o bolsonaro embora em algumas posições como na pandemia ele passou a confrontar o olavo de carvalho mas de qualquer maneira ele foi a figura central do bolsonarismo no Brasil durante 2018 e 2019 foi isso é inegável inclusive no livro os engenheiros do caos do jornalista italiano de Orlando da Empoli ele relata o percurso da extrema-direita mundial e quando fala do Brasil ele menciona nominalmente o Nando Moura então é alguém que foi central naquele período e naquele ecossistema de youtubers ele era o maior de todos então sim percebia naquela época né 2018 19 é que o Nando dizia uma coisa ele fazia um vídeo e de repente todos os demais canais estavam orbitando o canal dele estavam abaixo ali reproduziu o mesmo discurso então havia cruzes naquele momento né quando eu passei a confrontar uma moeda que é jace a véu e aí poder gerar um conteúdo refutando o que era dito contestando as mentiras ditas ou as falsidades ou as distorções então isso é importante porque é uma disputa de ideias é uma disputa de retórica de discursos é importante confrontar o que eles diziam ao longo dos últimos anos ele foi mudando de posição e passou a apoiar o Sérgio Moro faz tempo que eu não assisto o Nando Moura faz tempo que eu não acompanho mais o que ele fala porque nesse recuo que ele faz para a terceira via morista muito do que ele dizia perde sentido porque no jogo polarizado entre Bolsonaro e PT há pouca margem para vozes que não estejam alinhadas a esses dois lados embora seja um canal grande com muitos milhões de inscritos o peso do que ele diz já não é tão poderoso tão grande quanto como era quando ele estava alinhado ao Bolsonaro porque o próprio presidente mencionou o Nando Moura no dia da posse do Bolsonaro foi jantar com a família do presidente então sim havia uma dívida de gratidão entre Bolsonaro e Nando Moura porque sabia ele sabia do impacto que ele tinha nas redes sociais hoje não é mais assim inclusive nem sequer eu acho que seja assim também nesse ecossistema bolsonarista porque em 2018 era impossível você entrar no youtube aqui e não se deparar com canais bolsonaristas era impossível eles estavam em alta eles estavam bombando eles tinham milhões de views mas hoje em dia já não é mais assim então isso já pode demonstrar também um recuo no próprio espectador bolsonarista que já não está mais buscando conteúdo ou o algoritmo já não se importa com esse conteúdo Tamir o Henry está criando um espantalho tentando desconstruir o Nando Moura eu tô sentindo isso aí também tá ligado tô sentindo isso aí também quero saber onde vai chegar essa linha de raciocínio o Henry Bugalho é bom interdiversar viu velho é bom mano tem que admirar essa capacidade do Henry Bugalho mano em Santa Catarina caminhoneiros na luta por um Brasil que merecemos doze doze ciro sem por cento parabéns pelos comentários ajudando salvar nosso país tamo junto flandes ou de fato você tem uma perda grande né considerável de popularidade do bolsonaro e daí só retornando aqui é o tema do vídeo né se o Nando anunciou que vai voltar no Ciro Gomes ele não fez isso ele não fez isso o que ele fez foi o seguinte eu vou votar em qualquer terceiro candidato que esteja por aí que não seja nem Lula nem Bolsonaro então sim ele vai na retórica da terceira via e qualquer candidato que fosse minimamente viável fora da disputa Bolsonaro e Lula ele votaria e quem é o terceiro candidato é o Ciro Gomes ele manda o voto segundo ele para merda menos pior então sim tirando duas merdas voto na terceira merda que seria o Ciro Gomes esse é o discurso dele essa é a fala dele se fosse Simone Tebet seria Simone Tebet se fosse sei lá qualquer outro candidato que tiver disponível aí ele seria esse outro candidato no fundo mesmo esse discurso dele assim como do MBL no geral é um discurso que está profundamente permeado de antipolítica é de um espírito de rejeição à política como se a política institucional política partidária sempre um jogo de compadres fosse sempre um jogo viciado e que não houvesse nenhuma saída para isso talvez ele tenha se frustrado com o Bolsonaro achando que o Bolsonaro seria uma revolução conservadora no Brasil que te chamaria o Brasil sabe o primeiro mundo Adilson olha ele dizendo sobre o desligitimando o apoio do Nando a terceira via Adilson tá Adilson tá lendo o revogalho lendo igual um livro porque é isso é o que ele fez né toda a construção foi para desligitimar o voto dele e aí no final ele concluiu o voto né foi isso mesmo que aconteceu disso e tem dia é isso mesmo como ele dizia né segundo a previsão dele em quatro anos o Brasil seria como a Suíça sei lá mas certamente isso demonstra uma profunda ignorância política um desconhecimento dos mecanismos e depois leva essa frustração que gera essa rejeição política como se tudo fosse igual como se não houvesse mudança como se não houvesse possibilidade de mudança e o fato é que há o fato que há para melhor para pior também né a mudanças positivas negativas esse espírito de rejeição política bem juvenil e permeia diferentes grupos também né ancaps e outros grupos também de direita nossa Adilson leu ele total né velho criou um espantalho criou um espantalho no começo da narrativa e depois atacou o espantalho tá ligado foi exatamente isso que ele fez mano criou todo o espantalho toda uma fantasia em cima do negócio e aí foi deu um ataque no espantalho Brasil hoje mas não me parece que tenha ele vai acabar com o discurso com Lula sendo a única mudança eu acho que vai acabar isso aí também eu acho que a gente já viu o final desse filme né tanto engajamento ou tanta força tanto impacto quanto tinha um discurso pró-Bolsonaro né porque ali você tinha uma série de valores uma série de conjunto de valores que impulsionava as pessoas naquela direção como eu mencionei essa perda de visibilidade de impacto dos canais bolsonaristas pode indicar sim a desidratação do bolsonaro de modo que ele chegue muito enfraquecido e tenha pouca chance de se reeleger a gente espera isso né a gente espera isso e é claro que nessa disputa entre Lula versus Bolsonaro aqui nem sequer se trata de gostar do Lula não aqui se trata de compreender que o Bolsonaro é o pior dos cenários de todos lido lido foi lido salve Luiz caramba hein porra Dilson te leu aí igual um livro mesmo aí velho porra não há comparação possível entre bolsonaro e os demais candidatos existentes ele é o pior cenário possível Nando Moura prefere terceira opção tudo bem direito dele mas entre Lula e bolsonaro não há dúvida de que o bolsonaro é a calamidade é a destruição não há dúvida a gente falou muito sobre a Anitta esses dias né sobre a Anitta falando que ela não é petista que ela não é lulista mas que ela votaria no Lula e faria campanha para o Lula para derrotar o bolsonaro e tem a ver com exatamente não precisa gostar do Lula bolsonaro é malvadão isso como é obrigado a curtir o PT ou Lula ou qualquer candidato que tenha no jogo eleitoral mas compreender o potencial de estrago de mais estrago né do que já teve do bolsonaro é importante é pôr sob perspectiva como o negócio pode piorar muito ainda então só para resumir esse vídeo aqui o Nando Moura não declarou voto no Ciro Gomes ele só disse que votaria na terceira merda que existia o Ciro Gomes então sim ele não declarou voto no Ciro Gomes e a gente não pode esquecer aqui o papel que ele e outros comunicadores na época desempenharam 2018 2019 para levar o bolsonaro ao poder foi o que eu falei lá quando eu estava reagindo ao vídeo do Nando Moura né Nando Moura ele toda vez que ele teve convicto em votar em um político ele fez merda e da única vez que ele não vai fazer merda que é votando no Ciro Gomes agora ele não está convicto então é só mais uma evidência do que ele tá de que agora está correto porque agora ele não está convicto tá ligado eles foram cruciais salve Anderson e não me parece que o Nando Moura tem feito minha culpa pede-se muito autocrítica do PT pede-se muito autocrítica da esquerda mas não me parece que a direita faz qualquer tipo de autocrítica também não parece que o Nando Moura tenha vindo aí um dia falar assim gente desculpa eu levei vocês ao erro eu induzi vocês ao erro a votar no Bolsonaro desculpa eu estava equivocado ele é esse lixo mesmo e eu pressenti que pudesse ser ou estava enganado mas eu errei desculpa jamais fez isso jamais até onde eu saio pelo menos mas teve o seu peso sim teve o seu impacto e porque ele fez isso aí mano porra ele virou a live de defender o Nando Moura porra é a live de defender o Nando Moura mas eu já vi mano uma vez ele abriu uma live no Instagram por um acaso eu tava e eu tava lá e vi tá ligado tava deitado lá e vi e aí ele tava fazendo uma live tá ligado tava fazendo uma live que fez merda e falou falou publicamente aí fez merda que esse gol de apoiar Bolsonaro coisa e tal e já faz uns tempos que ele só vem batendo no bolsonarismo né então apesar de ter umas ideias idiotas coisa e tal isso aí ele fez sim viu hein teve sua importância e ajudou a eleger esse monstro que está no poder agora e que está pondo em risco a própria democracia brasileira nesse momento eu quero ver o que vocês pensam sobre essa história toda aí o que que você acha disso desse espírito de rejeição política também né esse espírito de sabe a tudo é um lixo não faz diferença tanto faz sabe todo mundo é ruim o que que você pensa sobre isso aí deixe aqui embaixo no comentário deixe o joinha se inscreva aqui no canal se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide um abraço o henry não pode fazer outro crítico porque nem no brasil ele está não sente os efeitos do que ele defende vamos ver se maurício ricardo eu nunca vi se maurício ricardo vamos ver é isso aqui fala mr qual que é o vídeo que falaram que ele falou sobre mim um sorriso perturbador